E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E galera, é... seguinte, como vocês estão vendo pelo título aí, né mano, eu comprei o melhor mouse de todos, o melhor mouse do mundo. Sério, esse daqui é o melhor mouse que eu já usei e eu vou tá mostrando ele pra vocês agora, falar o que eu achei de tão diferente dele pros outros mouses que eu já usei. E depois a gente vai jogar umas partidinhas aí de Skywars, beleza? Beleza? Enfim, esse daqui é o mouse, é o Model O Minus e basicamente eu comprei ele, ele chegou ontem, né? E ele veio assim dentro da caixa, veio bonitão, tá ligado? Fechado, o fio veio aqui dentro e aquelas caixinhas satisfatórias, tá ligado? Que você consegue só ficar mexendo até que uma hora... beleza, não quer sair. Até que uma hora sai, tá? É aquelas caixinhas satisfatórias. Então eu achei isso muito legal e enfim, deixa eu tirar aqui a caixinha. A caixinha é bem bacana, veio com umas figurinhas, veio com um monte de coisa, ó. Tem aqui em cima até, ó, 58 gramas, que é o peso dele. Esse mouse, ele é muito, muito, muito leve. Eu já tinha usado outros mouses leves, mas, velho, nenhum eu consegui comparar com esse daqui. E, enfim, eu vou desligar as luzes só pra mostrar melhor pra vocês aí como que é a iluminação dele. Que eu acho que assim não dá pra ver direito, mas, ó, dá pra perceber que ele é todo furadinho. Beleza, agora acho que tá dando pra ver um pouquinho melhor. Agora, mano, ele é totalmente iluminado, ó. A parte de baixo fica iluminado por conta desses furinhos aqui. A parte de cima também. A lateral dele aqui é muito bonito. É uma cor bem viva, bem brilhante. Algumas coisas que eu achei boa. A primeira de tudo são esses pezinhos aqui, velho. Esses pezinhos do Model O são muito, muito, muito bons. Sério, muito, muito gostosinho. Ó, como vocês podem ver, velho, ele é um mouse bem leve. E ele desliza pelo meu mousepad, tá ligado? E isso me ajuda muito. Principalmente porque eu faço butterfly. E eu tenho que manter o controle o máximo possível. E esse mouse tá me ajudando demais, velho. Ele tem vários modos de DPI. Conforme você vai mudando, vai trocando a cor aqui de baixo. Desse vermelhinho aqui embaixo. Mas eu deixei só um DPI aqui marcado. Porque eu sempre uso 600 de DPI. Então eu coloquei 600 e deixei. Não coloquei mais nenhum. Então se eu clicar aqui em cima ou se eu fizer alguma coisa aqui, não vai mudar meu DPI. É menos, menos mal pra mim, né? Porque vai que eu tô jogando e do nada meu DPI vai pra 5 mil sem querer. Porque eu cliquei aqui em cima. E é ruim. No início eu tava bem, bem achando que eu não ia me acostumar. Tava jogando muito, muito, muito mal ontem. Esse mouse chegou ontem pra mim. Eu até gravei o unboxing, mas ficou meio bugado. Eu vou tá deixando aí só um pedacinho pra vocês, véi. Porque, sério, ficou muito estourado, muito estranho, muito bugado. Ficou meio que travando minha voz também. Enfim, por final aí eu consegui me acostumar com o mouse, né, velho? Alguns pontos positivos que eu vi nele comparando com o meu antigo. Vamos lá. Tá, eu liguei aqui a luz pra vocês conseguirem enxergar. Vamos lá então. Primeiro ponto que eu achei positivo, velho, é que de tamanho, assim, de comprimento, né? O Model O é maior, mesmo sendo a versão pequena, mesmo sendo a versão minus, ele é maior que o G403. Eu gosto de mouse longo, assim. A minha única dificuldade foi na hora de agarrar o mouse, de colocar minha mão no mouse. Como vocês podem ver, parece que esse é maior porque minha mão cabe inteira e esse daqui minha mão fica pra fora do mouse. Olha ali, a ponta do meu dedo fica pra fora do mouse. Mas, na verdade, é porque esse mouse aqui, ele é mais perto do mousepad. Ele é mais achatado, ó, como vocês podem ver, esse mouse aqui é bem gordinho e esse daqui é bem rasteiro, tá ligado? Eu nunca tinha jogado com o mouse tão próximo, assim, do mousepad. E eu acabei gostando muito, sério, muito. Outra coisa aqui também que me dificultava bastante, que eu ficava reclamando, ah, não consigo fazer butterfly com o botão direito. Por quê? Do jeito que eu pegava o mouse pra trocar, não dava certo. Como vocês podem ver aqui, ó, vou até trocar aqui a câmera, é, ele, o clique dele vai até aqui, ó. Como vocês podem ver, tem uma linha aqui que limita onde é a parte que dá pra clicar e essa parte aqui seria pra segurar, né, o mouse. Já no Model O, isso daqui não tem, velho. Isso é muito bom. Ó, como vocês podem ver, ele inteiro é clicável. A divisão da parte pra segurar pra parte clicável é no meio do mouse. Tá meio que tá muito iluminado, velho. Mas, enfim, ó, dá pra ver por aqui, ó. Tá vendo? A parte de clicar pega até uma lateralzinha aqui, velho. Então, eu achei isso muito bom. E outra coisa também que vocês podem ver, mano, é que é muito levantado aqui, ó, o clique da parte de baixo do mouse, ó. Tem um baita de um espaço aqui que em mouse convencional não tem tanto, né, é mais na frente. Mas dos lados, ó, como você pode ver, é fechado, ó. Aqui até tem uma abertura, mas aí do lado é completamente fechado aqui do ladinho. Então, eu gostei bastante. Por fim, agora eu já tô adaptado ao mouse, já tô me acostumando, né. Obviamente, não tô jogando bem igual eu tava jogando no G403, mas... Ah, eu já voltei a dar uns combinhos, já voltei a clicar bastante. Bom, então agora bora lá pras nossas partidas do Hypixel. Eu acho que vai dar pra jogar umas duas ou três partidas. Eu me estendi bastante falando sobre o mouse. Mas é porque eu acho importante mostrar aí as qualidades e os defeitos. É, pra falar pra geral aí que queira comprar, né, talvez. E aí vocês veem aqui e vê as qualidades e os defeitos, né. Então, por isso que eu acho importante falar com mais calma de tudo que eu achei maneiro. É, desvantagens, velho. Eu acho que é só o tamanho mesmo, a altura aqui dele. Que eu não tava acostumado, né. É, mas isso daí é costume, velho. Agora que eu peguei o jeito, mano. Eu tô realmente preferindo ele mais baixinho mesmo. E, enfim, pelo menos é a minha opinião, né. Ele escorrega menos da mão esse mouse aqui também. O que eu tinha bastante problema com esse. Porque aqui atrás é liso. Então, minha mão ficava suada e o mouse já escorregava pra frente, tá ligado? Esse daqui não, mano. Ele tem os buraquinhos e tal. Ele garra certinho na minha mão. Eu nem preciso fazer muita força aqui dos lados pra movimentar ele. Então, ficou perfeito pra mim. E agora, bora pro nosso Hypixel, né, mano. Nossa, tô com a conta errada. Pera, deixa eu trocar de conta. Aê, agora sim. Bora pro nosso Hypixel aí, mano. Beleza, galera. Bora então aí pra primeira partida. Vamos ver aí. E, mano, eu fico vendo na facecam, velho. E é mó estranho porque ele parece ser muito menor do que o G403 que eu usava. Mas ele é maior, tá ligado? Eu não entendo isso. Eu acho que é por causa que ele é mais baixinho. Aí na câmera dá a impressão que ele é... É... Ele é maior, tá ligado? Quer dizer, ele é menor, né? Só por causa que ele é baixinho. Coitadinho. Coitadinho do baixinho. Mas, enfim. Vamos que vamos. Eu já me acostumei bastante com o mouse, velho. Mas ainda tô fazendo umas nubadas. E, principalmente, talvez eu noob nesse vídeo porque é a primeira partida do dia. Então, vocês estão ligados como é que é o esquema, né, velho? Nós não tato daquilo. Beleza. Eu joguei o cara ali pra baixo. Hold. What? O quê? Beleza. Nice. Mano, eu não entendi nada. Eu matei o cara sem querer, velho. Ah, é porque... Tinha um outro maluco nas costas que eu não tava nem esperando, velho. Lol. Mas, beleza. Eu acabei voltando pra ruxar no cara. Eu voltei a virar pra ele porque eu vi que eu tinha matado outro maluco. E, como vocês sabem, aqui no Hypixel eu tenho o Bulldozer, que é a habilidade, né, velho? Que, basicamente, quando você mata alguém, velho, você fica incrível. Você ganha força por cinco segundos. E aí, meu amigo. Aí ninguém te para. Porque a força do Hypixel, meu amigo, é uma bela de uma força, tá ligado? Não é uma forcinha, não, irmão. O bagulho é punk, tá ligado? Beleza. Acho que eu vou vir pra cá. Ui! Caramba, cara chata. Eu nem tô indo em você, cara. Joga aqui. Uma poisonzinha. Beleza. Beleza. O cara tá sem peitoral, mano. Tadinho. Sai, bicho. Sai, bicharada. Beleza. O cara tá sem peitoral, mano. Tadinho. O cara não vai nem tentar, tá ligado? GG. Vamos pra próxima aí. E beleza. Vamos pra próxima partida. E, velho, eu no início, sinceramente, achei que eu não ia conseguir me acostumar. Eu já tava pensando até em vender o Model O Minus, né, que é o que eu tenho. Pra comprar o Model O grande, tá ligado? Pra comprar a versão maior. Só que a versão maior também é mais pesada, tá ligado? Então, eu sabia que eu ia ter essa desvantagemzinha de leve se eu vendesse. E, mesmo assim, eu já tava pensando, realmente, em vender, velho. Porque eu não tinha conseguido me acostumar direito. Só agora que eu realmente posso dizer que eu tô acostumando com o mouse, tá ligado? Ah, não, hacker. Ah, velho. Beleza, galera. Bora, então, aí, pra próxima partida. E é o seguinte. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui no vídeo, mas, mano, eu já tava até pensando em vender, tá ligado? O Model O. Porque eu achei que realmente eu não ia conseguir me acostumar, velho. Nossa, esse mapa é muito ruim. Tá, beleza. Não gosto muito desse mapa, velho. Ok. Opa, agora eu gosto. Agora eu gosto. Agora eu gosto. Beleza. Nossa, agora eu adoro esse mapa. Uh. Tá, beleza. GG. Matei ali o cara. Boa demais. Só cheguei e dei um tapinha. E, enfim, deixa eu... Mano, eu queria bolinha de neve. Ah, não. É hacker de novo, cara. Como assim, velho? Olha o cara, velho. O cara tá literalmente fazendo bunny hope no Hypixel, velho. Eu não consigo terminar de falar nada nesse vídeo, porque tem hacker pra caramba no Hypixel. Legal. Enfim, gostei bastante do mouse e recomendo de verdade aí pra você que tá procurando um mouse bom. Barato não é, tá ligado? Não vou falar que é um mouse barato. Eu acabei pegando na promoção ainda, por sorte, tá ligado? Mas ele não é nem um pouco barato, tá ligado? Eu posso tentar ver aí um outro mouse barato e que pareça com o Model O, tá ligado? Em questão de jogabilidade e tal. Mas, enfim, só se vocês quiserem, então deixem aí nos comentários se vocês querem que eu pegue algum mouse parecido com o Model O, só que versão barato, tá ligado? Versão todo mundo pode. E, enfim, se vocês quiserem, eu posso trazer aí este vídeo pra vocês. Uh! Ele tá muito forte. O cara está muito forte. Beleza. Mano, o problema é que eu tô só com varinha. Beleza. Já taquei poison no cara. Que? Cai! Beleza, acabei matando. Nice. Speedzinha. Ai, vai dar ruim. Ai, vai dar ruim. Não quero morrer. Não quero morrer. Ai! Vamos de Enderpeel. É o último? É, boa. É o ultiminho. Opa, o cara caiu. Mentira. Beleza, galera. Então, esse foi o vídeo. O cara caiu, velho. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like aí. Comenta o que você achou sobre o meu novo mouse. Em breve, vou trazer um vídeo aí de teclado também que eu quero comprar. Que é esse meu aqui, velho. Vocês já estão vendo ele há, sei lá, uns 5 anos aqui no canal. E... Tá precisando trocar porque as teclas S e D às vezes falham, tá ligado? Às vezes ficam falhando. Mas, enfim. Deixa o like. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Falou! Tchau.